Rafa perde a linha ao saber que a namorada teve um lance com o pai dele. Você nunca mais olha na minha cara, você entendeu? Você bebeu? Espera que você está muito bem longe dessa interesseira. E Kent toma uma atitude. Meu Deus, fui eu que coloquei o Rafa nesse buraco. Se ele virar um novo Theo... Hoje. Tio, eu quero nessa audiência depor contra o Theo. Quero ser testemunha contra ele. Vai na fé!